Como aumentar a qualidade de uma imagem? Você foi lá, pesquisou e baixou uma imagem que você achou interessante para um projeto, porém, ela estava com baixa qualidade. Quer descobrir como é que você faz essa mágica aqui ainda de forma gratuita? Fica comigo nesse vídeo que eu te mostro como. E aí, designer e amante do design, tudo bem com você? Daqui é o Rodrigo Silva, sou designer gráfico e você está no canal Design de Conversão. O canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Se você já passou ou passa por esse desafio de ter uma imagem que está em baixa qualidade, mas você precisa utilizar para algum projeto, o que eu vou apresentar nessa aula pode te ajudar. Sabe o que também pode melhorar pra caramba? O seu like e a sua inscrição aqui no canal se você não for inscrito ainda. Dessa forma você ajuda o canal a ganhar relevância e aparecer para mais pessoas que talvez precisem desse conteúdo. Então, bora descobrir como é que faz isso? Bom, e pra essa aula aqui eu fiz o download de uma imagem lá no Freepeak, que é um banco de imagem gratuito. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ele, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu falo a respeito de três bancos de imagens gratuitos. Essa imagem aqui está em alta qualidade e tem um tamanho bem grande. E pra fazer o teste, eu fiz um corte apenas de uma região dessa imagem aqui e baixei o tamanho e também a resolução em uma dessas imagens. Nesse caso aqui, essa imagem aqui, eu apenas diminuí o tamanho da imagem. Então, eu peguei essa região aqui, aproximadamente 1080 pixels de altura e diminuí para 225 pixels de altura. A 72 DPI, que é o padrão de resolução da internet. Já essa outra imagem aqui, eu baixei mais um pouquinho a resolução, pra ver qual será o resultado em relação a uma imagem de baixíssima qualidade. Então, o site que eu vou utilizar aqui é o imglarger.com, um site que você pode utilizar de forma gratuita. E pra isso, basta você vir aqui no canto superior direito e clicar em cima de login. E aqui nesse campo, você clica aqui embaixo pra criar uma conta. Pra você utilizar, você precisa se cadastrar no site. Ele tem as versões pagas, porém dá pra você utilizar de forma gratuita, com limite de ampliação de duas vezes ou quatro vezes. E também com limite de melhorias de até oito imagens por conta de e-mail. Como não é sempre que você vai precisar, se estourar a quantidade de uso, é você criar uma nova conta com outro e-mail, ok? Bom, depois de feito o cadastro e acessado o seu painel, você vai clicar nesse botão aqui pra fazer o upload da sua imagem. Então, o primeiro teste que eu vou fazer será com essa imagem aqui, que eu apenas diminuí, mas mantive a resolução. Então, clica em abrir. E aqui nesse campo aqui embaixo, onde aparece duas vezes, você pode alterar e colocar quatro vezes, se você quiser um tamanho maior de resolução. Então, eu vou ativar quatro vezes e vou clicar em Starts. Aí você aguarda o processamento da imagem, isso toma um tempinho mesmo. Depois de processar da imagem, você clica em cima de Download e vai abrir a imagem em uma nova aba. Aí você clica com o botão direito do mouse em cima dessa imagem e clica em Salvar imagem como. E aqui eu vou salvar no computador. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho a imagem que eu apenas diminuí de tamanho e mantive a qualidade. E do lado direito eu tenho a imagem que eu acabei de ampliar e melhorar a qualidade. Então, percebe que o site chegou em uma qualidade muito boa, manteve bastante nitidez e textura na pele. Então, aqui eu vou ampliar a imagem original só para a gente comparar a qualidade da imagem original. Então, dá uma olhada. Então, agora mais ou menos do mesmo tamanho, a gente consegue comparar qual que foi a qualidade, qual foi o resultado alcançado pelo site. Na minha opinião, atingi um bom resultado. Neste primeiro teste aqui com a imagem que não perdeu tanta qualidade assim quando eu diminuí. Agora a gente vai para o segundo teste. De volta aqui no site, eu vou apertar F5 para atualizar e limpar a página. Vou clicar novamente aqui em cima do botão para fazer o upload da minha imagem. E agora eu vou fazer o upload da imagem com menos qualidade. Então, eu clico nela, eu clico em Abrir. Também vou colocar aqui tamanho de 4x. Eu vou clicar em Start e aguardar o processamento por parte do site. Terminou aqui, clico em cima de Download e abre uma nova aba. Clico no botão direito do mouse em cima e salvar a imagem como. E vou salvar no meu computador. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho aquela imagem que eu diminuí o tamanho e também diminuí a qualidade. E aqui do lado direito eu tenho a imagem ampliada 4x através do sistema do site. Então, para efeito comparativo, vou ampliar essa imagem aqui para a gente ver como é que estava a qualidade dela em tamanho maior. Então, note que a imagem original está bem desfocada, está bem ruim, com baixa qualidade mesmo. E o site conseguiu trazer um pouquinho mais de nitidez aqui em cima na sobrancelha. Inclusive aqui no olho e nos cílios. Então, a partir de uma imagem ruim, você ter uma ampliação assim, para mim está de bom tamanho. Agora eu vou fazer o mesmo teste, só que com a imagem total. Eu vou baixar a qualidade dela, diminuir o tamanho e fazer a ampliação através do site. Vamos ver como é que vai ficar o resultado? Então, aqui eu diminuí a qualidade e o tamanho da imagem. Então, aqui só para comparar, essa imagem aqui embaixo que eu ampliei agora aqui. E essa aqui é a imagem original com alta resolução. Então, agora eu vou intercalar só para você sentir a grande diferença que está. E a partir dela, a gente vai fazer o teste lá no site para ver se melhora a qualidade significativamente. Então, vamos lá. Então, aqui de volta no site, eu vou dar um F5. Vou clicar aqui para fazer o upload da minha imagem. Vou selecionar a imagem de baixa qualidade. Clicar em abrir. Vou colocar aqui para ampliar quatro vezes. E dar um Start. E aguardar o processamento da imagem. Terminou aqui. Clico em cima de download. Abre uma nova aba. Clico no botão direito do mouse. Salvar a imagem como. Aqui eu acrescentei o nome de melhorada. Clico em salvar. Então, aqui eu tenho a minha imagem ampliada quatro vezes e melhorada. Isso a partir dessa outra imagem menor aqui. Então, na minha opinião, o ganho foi gigantesco. Então, você tem uma certa definição, uma certa qualidade da imagem que já permite você reutilizar ela. Agora, eu vou colocar uma ao lado da outra. Eu vou até ampliar a que eu acabei de diminuir. Para a gente ver a qualidade da resolução e melhoria que o site fez na nossa imagem. Então, dá uma olhada só na qualidade. Então, quanto maior o espaço tem na sua imagem que você precisa melhorar, mais qualidade vai ter. Porque a inteligência artificial vai entender do que se trata aquela imagem. E ela consegue aplicar mais definição. E é exatamente o que aconteceu aqui. Então, eu acho que você há de concordar comigo que teve um bom ganho de qualidade aqui, não é mesmo? Agora, já comparando com a imagem original, é óbvio que não tem a mesma qualidade. Porém, tem nitidez e tem textura. Bem diferente da imagem com baixa resolução. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Lembrando que aqui no canal, você encontra várias outras aulas onde eu ensino você a criar suas artes completamente do zero. Incluindo aulas que podem proporcionar a você uma renda essa no final do mês. Com uma aula de cartão de visitas digital. Que você pode assistir clicando no card aí em cima ou no link na descrição. Aqui no canal, você encontra aulas de cardápio digital, de stories animadas e outras dicas bem legais. Do mais, é só explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, participe de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão. Falando em Design. Pensando em Resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!